Na verdade, a gente tem um monte de compositor, então a gente trabalha basicamente com composição. Tanto faz, se é pra punk rock, se é pra samba, se é pra marchinha, se é pra folk music, então tanto faz. O que a gente faz é um trabalho de composição, por isso que dura tanto tempo, porque basicamente os mesmos caras que compunham na contrabanda, que somos nós e mais outros carradas de gente, Marcos Prado, Roberto Prado, Tadeu Vachachov, Cérgio Vila-Lobos, Edilson Delgrossi, Edson Vulcanis e um monte de gente. É por isso que dura tanto, porque é um trabalho basicamente de um grupo de compositores. O caso do Beijo à Força é uma banda de punk rock e é uma banda basicamente de rock, mas sempre teve essa ligação com os compositores, com a composição basicamente. Olha, eu não sei se eu posso reclamar, eu estou sempre fazendo as coisas, produzindo rádio, TV, estou tocando, mas o que é ruim é esse autoflagelo da moçada, os músicos meio que se detestam e a coisa não vai pra frente, a lei de cultura é tudo complicado, tem que ficar numa fila se estapeando, o neguinho saindo na porrada e mesmo assim as coisas não saem. Eu não sei, eu não posso reclamar, mas eu não posso dizer que eu fui muito pra frente. Eu tenho uma teoria que a cidade agora tem quatro grandes grupos de músicos. O primeiro grupo é o grupo dos que vão morrer de fome. Nesse grupo eu me incluo porque esses são aqueles que insistem em compor músicas e tocar suas músicas. e a gente fica na esperança que um dia o mercado independente nos absorva e nos dê de comer. Renato, quer falar alguma coisa, Renato? Não. O que você acha desse programa aqui, Renato? Valeu, Cicludiã. Um abraço pra todo mundo e viva a Suécia. Música Cruzeu do blê do mar, cruzeu do blê Que tirou o chapéu e deu em mim Paris, são ótimos lugares pra se beber Toda, toda Vou matar saudades, a queimar roupa Até minha carteira recheada Evaporou-se o pé de brina de Dublin Pra que duas irlandas e as garotas irlandesas tão pra mim? Música Música Cruzeu do blê do mar, cruzeu do blê Que tirou o chapéu e deu em mim Paris, são ótimos lugares pra se beber Toda, toda É bom matar saudades, a queimar roupa Até minha carteira recheada Evaporou-se o pé de brina de Dublin Pra que suas irlandas e as garotas irlandesas tão pra mim? Música 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 Zorblen!